Situação da energia elétrica no Ceará é normalizada, mais cedo um apagote de Fortaleza e a região metropolitana. O Ministério Público disse que os pagamentos no caso do Petrolão eram mensais. Ontem à noite o Supremo divulgou a lista com nomes de políticos que serão investigados na Operação Lava Jato. Entre os citados estão integrantes de cinco partidos. Os presidentes da Câmara, Eduardo Cunha, do Senado, Renan Calheiros e a ex-governadora Rosana Sarney, todos do PMDB estão na lista. Força Aérea Aspira mata um dos líderes do Estado Islâmico. Atentado contra restaurante no Mali deixa cinco mortos e diversos feridos. Nos Estados Unidos, jovem negro de 19 anos morre após atingido por disparos de um policial. Futebol, São Paulo se prepara para clássico e tenta quebrar jejum contra o rival Corinthians pelo campeonato paulista. Está no ar, o Band News TV.